Olá, nós estamos mais uma vez aqui para o último, respondendo perguntas e ofensas do ano de 2018. Aliás, já quero aproveitar aqui para avisar, nós vamos avisar em alguns vídeos aí que estão sendo lançados nesse final de ano, que nós vamos entrar em um recesso em janeiro. Então, durante o mês de janeiro nós não teremos vídeos inéditos aqui no canal, mas nós não vamos deixar vocês desamparados. Eu estou fazendo uma coletânea de diversos, como vou dizer assim, highlights, momentos mais importantes de entrevistas mais vistas da história desse canal. A gente já fez um tempo atrás alguns highlights aqui, então, pasme você, nós teremos vídeo todos os dias, todos os dias, durante o mês de janeiro. Serão vídeos ali que vão de 50 segundos a 3 minutos, são coisas breves, que são pontos altos de diversas entrevistas que nós fizemos ao longo da jornada até aqui. Então, esses vídeos vão começar no dia 1º de janeiro e vão até o dia 29 de janeiro. Aí sim, dia 30, nós voltamos com um conteúdo inédito aqui no canal. Lembrando também que nós estamos chegando ao fim do mês, então está acabando aí o prazo para você comprar as nossas camisetas exclusivas Heavy Talk. Nós temos uma estampa belíssima, feita em parceria com o Jimmy, ex-vocalista do Matanzo. Você que quer saber mais, é só ir no link da descrição do vídeo aí embaixo, ok? Agora sim, nós vamos para o Respondendo Perguntas e Ofensas. Que número é? 8? 9? Não sei. O último do ano. Rafael Marques, o que achou do filme Bohemian Rhapsody? Eu não assisti ainda. Léo Rio Simon, ou Simon, não sei. Moita, Mega Drive ou Super Nintendo? Então, eu nunca fui um cara Nintendo. Eu não sei porquê. Na verdade, por eu nunca ter tido o Nintendo, porque eu tive meu primeiro videogame foi um Atari, depois eu tive um Mega Drive 3, joguei muito Sonic e Piu Piu Frajola no Mega Drive 3. E logo após isso, em 98, eu tive o meu Playstation 1. Então, eu nunca fui um cara muito engajado em Mario, Nintendo e etc. Sempre fui o cara ali que na fase do Nintendo eu era fã da Sega e depois já fui direto para a Sony. Jessica JK, Moita, tira o manhinha e coloca a sua filha para ler as questões. O vídeo ficará bem melhor. É, então, minha filha já está praticamente alfabetizada, né? E o manhinha, às vezes, ele dá um bug, mas ele se esforça. J. Pilate, Moita, estava claramente de ressaca no dia que gravou. Veio essa, John? Estava de ressaca quando gravei. Complicado, né? Então, gente, para quem não sabe ainda, eu não bebo uma gota de álcool. Nada que tenha álcool. Nem um vinhozinho, nem nada, nada. Eu simplesmente não bebo álcool. Sou um cara careta. É careta que chama? Careta. Aqui o Devil, Moita, tem algum gênero do rock e heavy metal que você já está de saco cheio? Na real, tudo que é muito clássico, muito tradicional, assim, eu não gosto. Eu gosto... Na real, assim, eu sou um cara assim para tudo. Eu gosto de inovação. Sou um cara que curta tecnologia, é meu trabalho. Então, eu gosto de gente que faz coisas diferentes com o que quer que seja. Então, por exemplo, assim, Iron Maiden, eu respeito, mas não a banda que eu escute mais no dia a dia. Porque, tipo, já ouvi muito esse tipo de som. Talvez eu não sei. O que tem de um... Que tu que está fora da minha cabeça que eu escute que é mais clássico? Que é mais clássico? É, que eu escute ainda. Ah, Megadeth é claro. É, Megadeth. Megadeth, é. Talvez alguma coisa de Guns. Mas, em geral, eu sou um cara que gosto muito de bandas que modernizam, que mudam o som ao longo do tempo. Eu gosto bastante de Ghost, Five Finger Death Punch, In This Moment. Qual? Disturbed. A Avenida Sevenfold não mais, né? Foi muito ruimzinho esse último aí. Mas, enfim, eu gosto de bandas que reinventam o gênero. Eu não sou... Por exemplo, se eu lançar mais um disco do Iron Maiden, por mais que eu goste dos clássicos do Iron Maiden, é muito difícil que eu vá parar pra ouvir, porque pra mim já deu. Iron Maiden só faz show, não precisa mais lançar disco. Tem banda que não precisa mais lançar disco. E CDC também, não precisa lançar disco mais. As pessoas vão lá pra ouvir os clássicos, elas não querem ouvir música nova da CDC. Mas é só a minha opinião também, eu posso não estar sabendo nada. Lucas Degani. Moita, tudo bem? Fã do canal. Cara, faz um vídeo divulgando Jason Becker. Esse cara tá pra lançar um CD novo. Puta momento pra difundir essa lenda viva. Eu não sei se a gente vai fazer um vídeo falando de Jason Becker, mas eu tenho uma curiosidade, que foi o meu vestibular. Quando eu prestei o vestibular pra jornalismo, eu consegui a vaga principalmente por causa da minha nota da redação, que era sobre acessos para pessoas com deficiência, etc. E eu falei basicamente só sobre Jason Becker na minha redação. E paz, meu amiguinho, eu tirei 9.6 na minha redação. Viu só? Aliás, inclusive, a gente tinha questões dissertativas, eram seis questões, tinha que escolher quatro pra responder. E eu respondi só três, porque eu esqueci. Olha só a cabeção. E ainda assim eu passei. Então provavelmente a redação foi muito importante pra eu conseguir fazer faculdade. Vitor Alexandre Júnior. Para o próximo Respondendo Perguntas de Ofensas, eu gostaria de contar uma passagem a você muito, que pode ser salientado. Cara, isso aqui tá muito grande, não dá. Pessoal que quer fazer pergunta, tem que ser curtinho, tá? Marcos Vinícius, por que a intro do canal é um trecho da fodástica intro da Salvation Suicide? Porque o John escolheu. Por que, John? É porque é uma das minhas músicas preferidas, do Aurora. E como foi eu e o amiguinho Thiago que fizemos, a gente decidiu colocar essa. Tá explicado aí. Foi o cara que fez, ele que explicou. O caminho do bem. Moita, tu já pensou em fazer no YouTube um canal falando de música? Já! Inclusive, eu acho que seria muito bom, seria um bom nome. Eu acho, Heavy Talk. É um bom nome pro canal de música ou não é, John? É um bom nome. Isso aí, vou fazer um canal chamado Heavy Talk. Ah, não, já tem. Augusto Lange. Moita, qual o seu animal favorito? Tem algum de estimação ou eu gostaria de ter? Se sim, qual? Eu tenho um cachorro e tenho manhinha. Os meus animais de estimação. Não, meu animal favorito não dá pra ter em casa que é um crocodilo. Eu falei isso até numa entrevista com o Far From Alasca. Eu sou apaixonado por crocodilos, porque são os animais mais parecidos com dinossauros que ainda existem. E eu gosto também de lagartos. E jacarés. Mas o crocodilo, ele põe mais respeito que um jacaré. Os aligatores. Os aligatores, como diz o Felipe Andrioli. Tiago Della Raza. Não é metal, mas o que você acha do Barão Vermelho lançar um disco novo ano que vem sem o Frejá, já que esse é o da banda? É totalmente desnecessário, né? Cara, mas é que assim, os caras estão tentando ganhar vida, né? Então eles fizeram parte ali, mas cara, é uma questão de... Eu acho que tem que respeitar o legado. Não existe mais Barão Vermelho. Tamires GBS. Boa pergunta aqui. Meus pesos pelo computador? Moita, porque meu computador faleceu, mas agora tem um belíssimo notebook que tá me fazendo muito feliz. Você já cogitou ter alguns colaboradores para cobrir eventos que você não consiga ir? Eu já cogitei e talvez um dia a gente chegue lá. A princípio a gente vai implantar isso com texto e foto em redação. Em vídeo isso é um pouco mais complicado, porque não é todo mundo que tem equipamento, né? Pra filmar legal. Não é todo mundo que tem uma captação de áudio pra colocar dentro disso que seja boa também. Então assim, são N fatores que dificultam um pouco pra fazer... Pra ter colaboradores em outros lugares que façam conteúdo para o nosso canal. Isso é bem mais complicado. Quem sabe um dia a gente chegue lá. Alexander Guitar Electric Player. Moita, você já fez Troca Troca? Eu fazia muito na adolescência, né, cara? Que a gente tinha... A gente comprava muito DVD. Né? Então eu tinha o DVD do Art Enemy e o Manhã tinha o do Angra. A gente trocava. Eu emprestava pra ele o do Art Enemy e ele emprestava o do Angra. A não ser que eu esteja sendo ingênuo e não entendi o que ele quis dizer aqui. Mas tudo bem. E a última aqui. Marcelo Eduardo. Salve. Você acha difícil fazer um festival novo hoje em dia no Brasil? O Maximus é incrível, mas acabou tendo apenas duas edições. Você acha que o Lola e o Rock in Rio pode acabar atrapalhando quem está fazendo... Quem está tentando fazer um festival novo? Eu não acho que o Rock in Rio atrapalha. Até porque a segunda edição do Maximus, que foi em 2017, ela aconteceu em um ano que teve o Rock in Rio e deu sold out, né? Então, tendo uma boa divulgação, uma boa estrutura, né? E pessoas que coloquem empenho dentro da parada, sempre dá pra fazer. O problema, o grande desafio de fazer um festival de metal no Brasil é que, sei lá, cara, quantos por cento dos brasileiros gostam de metal? É pouquíssimo, né? Sei lá, eu calculo que dois por cento, segundo o Daniel de Stiller do Weak Metal nos falou uma vez. Então, assim, a gente tem que entender que o nosso mercado, por enquanto, ele está dentro de um nicho muito específico que tem poucos fãs. Não dá pra gente imaginar uma cena de metal gigante, porque pra ter uma cena gigante de qualquer coisa precisa ter um público gigante. Nós não temos no Brasil um público gigante de metal. Então, as coisas têm que ser aos poucos, né? A gente tem que pensar em festivais que se adequem em tamanho, a quantidade de fãs que a gente tem na região que a gente quer desenvolver esses festivais. E, como um todo, todos os fãs de metal têm que pensar em maneiras de expandir esse nosso gosto para outras pessoas. Eu estava falando com o John hoje no carro, que são pouquíssimas as pessoas hoje em dia que têm 15 anos e gostam de metal. Na nossa época, a gente tinha 15, 16 anos e tínhamos diversos amigos que gostavam. Mas isso é uma coisa que se perdeu, em geral, é pra uma galera que tem 25 anos ou mais. Então, nós precisamos renovar, precisamos dar um jeito de mostrar ali. Mostra aí o nosso canal, o Herb Talk, né? Pro seu primo, né? Pro seu sobrinho. Mostra aí, tem coisa boa, ele vai gostar. Beleza? Então, nós encerramos mais um respondendo perguntas e ofensas. Você que quer ter sua pergunta respondida no próximo vídeo, coloca aqui embaixo. Não teremos em janeiro, porque vamos sair em férias, como já avisei. Mas, em fevereiro, a gente está de volta com a décima edição do Respondendo Perguntas e Ofensas. Aqui ao lado está passando o nome de todas as pessoas que nos ajudam ali com um valor específico por mês no nosso Apoia-se. Você que também quer ajudar, tem o link aí na descrição do vídeo, ok? Não esqueça também de dar like aqui nesse vídeo, de assistir outros vídeos nossos, de se inscrever no nosso canal. E você que quiser aproveitar os últimos dias pra comprar a nossa camiseta, tem o botãozinho já pra fazer o pedido, ok? E aí, nos vemos muito em breve. Até logo.